Olá, seja muito bem-vindo às lives, principais lives desta semana. Dia 7, dia 8 e dia 9 de agosto. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Vamos para as lives sexta-feira, 7 do 8. Tem Zé Neto e Cristiano às 20 horas, sexta-feira. Vamos para a próxima live. Tem a live Solange Almeida e Valkyria Santos, às 20 horas. E também tem a live Caetano Veloso, às 21 horas e meia. Vamos para as lives do sábado. 8 do 8. No sábado teremos Daniese Santiago, às 22 horas, com participação Israel Moniz e Banda Encantos. Se caso falte alguma live, deixe aí no comentário, que eu já atualizo no dia a dia. E também tem a live Mastros com Leite e Cavalo de Pau, às 19 horas. Comente e deixe seu comentário. E tem a live Marília Mendonça, às 20 horas. Vamos para as lives domingo, 9 do 8. Tem a live com Xande de Pilares, a live às 18 horas. E também tem a live Parangolé, às 15 horas. Lembrando que é a live do domingo. Também tem a live Fábio Júnior. E a live Samba Maria, às 18 horas. É isso aí. Essas são as lives que eu trago para vocês deste fim de semana. Se caso faltou alguma live, já deixe no comentário para me atualizar no dia a dia. Inscreva-se e deixe o like. E seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vindo.